Cinco ventiladores pulmonares foram entregues ao município pelo governo do estado. A cidade aguarda ainda cinco leitos de UTI prometidos pela Secretaria Estadual da Saúde ainda em março. Com isso, o Hospital Municipal conta com 15 leitos de UTI. No centro de triagem, anexo ao hospital, há outros sete leitos de cuidados intensivos. Após a publicação do decreto que colocou a cidade em bandeira vermelha, a prefeita Fátima Dauti criticou quem não respeita o isolamento social. Se nós chegamos à bandeira vermelha, é porque tem uma parcela da população que não está preocupada em manter o distanciamento, que não está se importando com vírus, que anda com a máscara no queixo, que faz a festinha lá na sua casa, que faz a festinha clandestina, que vai para o bar beber. E nós temos que, sim, se cuidar.